Exatamente, essa aí Pois é, exatamente E essa aqui, inclusive É do Barba Negra E chegou ao ponto do Oda ser tão bom De desenhar Jolly Rogers baseado No que define aquele bando E principalmente no que define o capitão Do bando, pra ser preciso Que surgem muitas teorias baseadas Só na Jolly Rogers Então a partir do momento que o Oda mostra essa Jolly Rogers Do Barba Negra A comunidade toda, os fãs já começam a pensar Cara, por que tem Três caveiras ali? O que tem no Barba Negra Que fez o Oda achar que a melhor Forma de representar ele Era aquelas três caveiras E no design base dele não tem nada O que será que é? Isso pra mim é um outro exemplo muito bom De charter design Se você parar pra pensar O Barba Negra pra mim É um personagem que foi Ou vai estar sendo muito bem trabalhado Ou muito mal Não tem como ficar No meio termo Porque é um personagem Que a Jolly Rogers dele Tem três cabeças Ele aparentemente Aparentemente pode ter De duas a três frutas Que normalmente no piece Pode ter só uma fruta E cada vez que ele aparece Ele aparece com algumas marcas diferentes Ou aparece diferente Por exemplo Os dentes que faltam na boca Às vezes tá de um jeito Às vezes tá de outro jeito Que dizem que ele pode ser Três pessoas ao mesmo tempo Isso aqui é Não é spoiler? É uma teoria de fã? É só teoria de fã? Teoria Eu acho que são assistentes Que desenham Cada um do seu jeito A explicação de fã E a explicação real Tá ligado? Mas isso é muito legal Porque o One Piece Ele é um mangá Que isso é mérito do Oda De construção narrativa Que ele consegue criar Linhas narrativas Muito coerentes Que permitem esse tipo De especulação Então você pega Por exemplo Essa teoria De ele ser três pessoas diferentes Aí tem a teoria Cara, eu já cheguei A ouvir teoria De que ele já tem Uma Comanomi Zoan Mitológica do Kraken Vocês já ouviram essa? Já Já ouvi essa Já, né? Se você não se sente Eu não vou ser Você escuta cada coisa Cara, pois é Que falam que o povo Tem três corações Aí como ele tem Três corações Poderia ter três A Comanomi Mas enfim, assim Isso pra mim Só mostra como Cara, esse universo do Oda Ele é Ele é rico, sabe? Porque você tem Pano pra manga Pra muita teoria E você vê que o Oda Ele não deixa assim Nó sem ponta Ponta sem nó Ponto sem nó Esqueci como é a expressão Corda sem nó É o ponto sem nó Ponto sem nó Hein, Shelly Fala a verdade Ele tem três artes Sabe tudo Três artes Sabe tudo De Oda Fala a verdade Fala a verdade Esse cara Ele é um alienígena Não é não? Ah, ele é humano Ele não é Ser humano Ele não é Cara Eu não tenho medo nenhum De afirmar aqui Ao vivo, tá? Se estiver sendo gravado Fica aí pra posterioridade One Piece É a maior obra Já feita Na história da humanidade Tanto em tamanho Quanto em consistência Quanto em qualidade Quanto em criatividade Eu desafio qualquer um A me mandar No privado aí Do Instagram Uma obra que supera One Piece Em qualquer um desses Você pode ter obras Mais longas Mas não conseguem Manter a consistência A qualidade da narrativa Você pode ter obras Que tem uma consistência E qualidade narrativa Mas que não são tão longas Você pode ter obras Que tem uma consistência Tem uma narrativa Mas que começa a ficar Repetitivo demais Então eu desafio Qualquer um A encontrar uma obra Que supere One Piece Nesse quesito global Estão desafiados As mais antigas As mais antigas Elas são cheias de reboot Cheias de erro Cheias de bagunça Pois é Isso é uma coisa que Não se sustenta One Piece E está aí Até hoje Sim Essa semana Eu estava relendo Os SBS Que são também Os databooks É basicamente Exatamente É basicamente Informações adicionais De conversas Que o Oda tem Com comunidade O pessoal manda perguntas E o Oda vai respondendo A cada volume Tem tipo Três ou quatro E no final Elas são compiladas Nessas coisas Que a gente chama De SB De databook Os databooks São uma coisa Que eu recomendo muito Para quem só vê o anime Porque eles tem Várias histórias De coisas que a gente Só vê no mangá São vários extras Tem as histórias de capa Do mangá Que a gente acaba Perdendo muita coisa Eu só fui descobrir Quando eu fui pegar Para ler o mangá O que eu fui pegar 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 E aí